Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher gosta de ficar bonita. Mulher, mulher ouro. Let it go, let it go. E brilhando como sempre, estrelando entre nós, Neide Pires. Vai cantar. Olha, a gente estava aqui antes de começar o programa, quando Neide Pires entra com esse modelo maravilhoso. Maravilhoso. Vocês todas. Falou de tão poder só. Esse talismão, se alguém descobre, vai querer vender. Mas você sabe, amiga, a gente sente falta delas quando a gente... A gente sente falta uma das ondas, né? É. É. Esse grupo aqui é animado, né? É animadíssimo. E olha, é bom também contar com você nessa troca que acontece aqui, nesse movimento da gente pensar juntas sobre algumas coisas. E em nenhum momento o desejo, o nosso pensamento aqui, a conversa que acontece aqui é pra gente colocar o dedo em rixe, te acusar. Não, é pra que a gente pense juntas, pra que a gente se dê conta juntas de algumas coisas importantes e comece a ter, a pensar em mudanças. Legal demais saber que você, com a gente, tá nesse crescimento, né? Nessa proposta pra crescer, se transformar, viver metanoia, né? Quer mudar? Legal. Quer se transformar? Quer tomar essa atitude de que o que é passado fica pra trás e vamos pra frente? Olha, no programa de hoje a gente vai conversar sobre mulheres que se fazem. Tem. Quero que você fique atento a esse se fazer de vítima. É um assuntinho que o aula... A Joyce tem uma cara, pastora, de vítima. Como é? A cara de calça? Não, tem um olhinho, tem que ficar sem o olhinho. Olhinho, olhinho. O olhinho piscando assim, Joyce, assim. Ih, meu Deus, cara de boca! Para, amiga, poxa. Não, mas olha, a que... Não posso pegar essa oportunidade? A criatura que se faz de vítima, ela tem... Ela tem, assim, um repertório de caras e bocas que é incrível. Nem sempre essa carinha, assim, de tão pobre coitada. Ela coloca o sofrimento dela, ela joga pro outro, entendeu? Ela tá assim porque, sim, minha mãe fosse melhor, mas ele não é. Então ela tira a responsabilidade dela. Então, às vezes, ela tem um olhar, assim, de... A sofrer dor e faz você sofrer com o sofrimento dela. Uau! Nossa, pior ainda. É, né? E nós vamos conversar sobre o que é esse engano, né? Porque é um engano se fazer de vítima o tempo todo. Viver esse movimento de ser vítima e querer ser vítima. E estar ali nessa dinâmica da vitimização o tempo todo. O desgaste que isso causa, tanto pra pessoa quanto pra quem tá perto. Até cansa, né? É. Então, as crescimentos. Já cansa, você que tá perto, porque você sabe que aquela pessoa não reage. Circunstâncias difíceis a gente passa, mas a gente tem que reagir. Não, a pessoa fica ali, parece que quer. É aquela feridinha minha, somente, não larga. É o cachorro de estimação que você leva a todo lado. É, realmente, eu acho que a gente tem que ter essa visão, ter esse cuidado. Existem pessoas que realmente sofrem, ponto. Existem pessoas que se dão de vítima, de coitadas. Nós estamos no Espírito Santo Santo de nós. O Senhor, a certo momento, vai nos dar o discernimento quando alguém chegar pra gente e a gente perceber. Mas não é difícil, porque você percebe quando a pessoa está se vitimizando, que ela joga pra você o sofrimento dela. Ela quer que você sofra, entendeu? Então, é o outro que não tá cumprindo o papel dele, não sou eu. Então, eu sou a vítima. E só é vítima quando tem uma voz. Então, eu elejo esse é o voz, entendeu? E muitas vezes, esse papel do outro é até cumprido. Mas, para que eu me mantenha na minha posição de vítima, eu preciso, em algum momento, não considerar que o papel foi cumprido do outro. Eu não considero nenhum esforço, nenhuma atitude de ninguém, em nenhum tipo de movimento de ninguém, porque é interessante continuar sendo a vítima. Então, assim, o marido, ele criou o movimento, se transformou, mas aquele movimento, aquela transformação não é olhado. Não é olhado o que foi feito, é sempre olhado o que não está sendo feito. Exato. Pra manter o lugar. E, às vezes, nem é só o outro que cria esse movimento. Às vezes, a própria pessoa cria, né, por escolhas, por decisões, né, que, e acaba se vitimizando depois. É. Ó, no programa de hoje, a gente também vai estar em oração por você e com você. E, sabendo que você tem tanta autoridade quanto qualquer uma de nós aqui, porque de Cristo tem recebido essa autoridade, essa autoridade não é sua, ela é de Jesus pra você, pra que você saiba reagir às situações, pra que você saiba ter uma mente renovada na palavra, pra que você saiba o que dizer, pra que você tenha sobre a sua mente os pensamentos que Deus preparou pra você, pra que você tenha nos seus lábios as palavras que Deus realmente destinou para que possam abençoar tanto a você quanto os outros. Então, você que está com a gente hoje e está orando, e está entendendo que você tem essa autoridade pra fazer uso dela agora, nesse movimento de oração, eu quero, com as meninas aqui, orar com você e por você. A palavra de Jesus, deixada a todos nós, e que vai ser hoje usada aqui nesse momento de oração, é a palavra onde Jesus disse, eu vou estar com vocês em todo o tempo. Não acredite em nenhum momento que você está só. Sabe, às vezes a gente cai no engano de dizer assim, ah, eu não posso contar com ninguém mesmo, ah, eu estou sozinha, ah, eu, sabe, não tenho ajuda de ninguém, ninguém me ajuda, ninguém me ouve, ninguém presta atenção em mim, e esse pensamento, essa palavra, muitas vezes, e esse sentimento equivocado, ele vem e começa a surtir um efeito de negar o que Jesus colocou pra você. Você não está sozinha. Por quê? Porque o Senhor Jesus disse que estaria com você em todos os dias, em todo o tempo. Você, ah, eu não tenho ninguém, você tem, você tem Jesus, o teu Salvador, o teu Senhor. Ah, eu não sou ouvida, você é ouvida por Jesus, o teu Salvador e o teu Senhor. Ah, eu não sou querida, você é amada, profundamente amada, por Jesus, teu Salvador e teu Senhor. Então, hoje, sabe, reaja a toda essa fala de que você não vai conseguir, não tem jeito, estou sozinha, não tem ninguém por mim. Eu tenho o meu Salvador, eu tenho Jesus, que é tudo pra mim. Ele é o completo, ele é o suficiente. Olha, às vezes eu, tem alguns momentos em que eu paro e penso assim, Jesus, eu não sei como é que seria se o Senhor não estivesse comigo. Não gosto nem de pensar a minha vida sem Jesus, o meu Salvador e o meu Senhor. Ele é tudo, ele é tudo. Às vezes, quando eu estou precisando de direção, de orientação, ele está lá, filha, esse é o caminho. Quando eu estou abatida, ele vem e me acolhe. Quando eu estou precisando de um impulso, uma força, ele vem lá e me renova. Quando eu preciso de um alívio, ele vem e refrigera a minha alma. Ele é tudo. Ele é tudo. Ele é mais que as coisas. Ele é mais que tudo. Ele é tudo. E toda vez que a gente espera do outro o que só Jesus pode dar, a gente realmente vai achar que não tem. Sabe o amor que você tanto espera do outro? Só Jesus pode te dar esse amor suficiente, porque o outro sempre vai falhar, o amor do outro sempre vai ser insuficiente. Sabe a atenção que você quer das pessoas? Que só Jesus, só em Jesus você vai encontrar, porque a atenção de Jesus é constante sobre você. Ela é intensa sobre você. E às vezes a gente fica focando nas pessoas e fica assim, se decepcionando, se desgastando, perdendo força, energia, desfocando, colocando os nossos olhos em coisas inúteis. Sabe, hoje é dia de guardar essa palavra. O meu salvador está comigo. O meu salvador tem o amor suficiente que eu preciso. O meu salvador é o completo. O meu salvador é aquele que preenche, que ocupa, que faz o que as pessoas não vão poder fazer. Que é o que as pessoas nunca poderão ser. Ele é tudo. Eu me lembro de um louvor que diz assim, Ele é tudo pra mim. Ele é tudo pra mim. Ele é o tesouro no seu peito guardado. Ele é tudo pra gente. Então hoje, vamos descansar no que Ele falou pra gente? Vamos nos apropriar da palavra que não fale aqui. Ele é aquele que sempre está com a gente. Tá no vídeo a nossa oração. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que não falha quando o Senhor diz pra gente que sempre estará com a gente. Pai, as pessoas, elas vão falhar e a gente vai conseguir compreender. Porque na Tua suficiência, a gente consegue entender a insuficiência das pessoas. Nós realmente não vamos conseguir o amor através das pessoas que só podemos conseguir em Ti. Porque o Teu amor é suficiente e a gente vai conseguir entender através da suficiência do Teu amor que muitas vezes o amor das pessoas será insuficiente. Nós, na Tua suficiência, Senhor, no saber que Tu sempre vai estar com a gente, no saber que Tu nunca vai falhar, isso nos renova e nos ajuda a aliviar as pessoas do fardo que a gente coloca nelas, Senhor. De querer delas o que elas não conseguem nos dar e que só em Ti a gente vai encontrar. Nós Te agradecemos, Jesus, porque Tu está sempre presente. Sabe, onde as pessoas não podem estar com a gente, Tu vai sempre estar. Naquilo que as pessoas não vão conseguir fazer, o Senhor sempre vai fazer. Naquilo que nós realmente precisamos, Tu sempre vai atuar, Senhor. E nós Te agradecemos, porque essa é a nossa verdade, nós vamos nos agarrar a essa verdade. Jesus, Tu estás com a gente, Tu não falha, Tu sempre é presente, é presente, é presente. E nós acreditamos em Ti, no Teu amor sempre presente, no Teu perdão sempre presente, na Tua esperança sempre presente, no Teu vigor, no Teu alívio, sempre presente, Senhor. Graças Te damos. E só em Ti nós colocamos todas as nossas expectativas, sabendo que só Tu consegue superar todas as vezes. Graças Te damos, Jesus, nosso Salvador e nosso Senhor. Graças Te damos. Ele é bom demais, não falha nunca, a gente falha. E é por isso que a gente tem que contar com a suficiência de Jesus, porque assim a gente consegue entender a insuficiência dos outros. Ele sufre tudo, aí a gente pega leve com os outros. Voltamos já depois do intervalo. Tchau. 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 Tchau.